A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Tá no ar, o PopBola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada. Começando mais um PopBola aqui na TV Max, canal 525, 25 da NET. Nosso canal aqui no YouTube também, o canal do PopBola. Aproveita, deixa o seu like aí, se inscreva, compartilha. O canal não para de crescer. Essa quarentena com convidados sensacionais. Sensacional. Hoje recebendo o cara que sabe de tudo, da vida de todo mundo. Menos a nossa. É isso que a gente acha. Nossa, querida. E Léo Dias. Tudo bem, Léo? E aí, gente? E aí, gente? Beleza? Trabalhando muito? Agora é a nova maneira de fazer programa de rádio, né? É isso aí, é isso aí. De tudo, né? Olha a televisão de tudo. Para a gente começar o programa, tem a bomba aí para a gente ou não? A bomba que eu já até comentei aqui com vocês. Porque agora eu estou expandindo as minhas áreas de atuação, porque não dá para ficar falando só de famoso. Não. Porque, primeiro, a gente não pode ser tão superficial assim, né? Não se sentiu assim. Segundo, que a gente tem que começar a ser um crítico social também. Porque o mundo mudou. Aquela era não volta mais. Não. Aqueles tempos não voltam mais. Aqueles salários também não voltam mais, né? O jogador que não acertar o seu novo salário com o clube e saber que tudo mudou, ele parou no tempo. Ele vai parar no tempo. E aí, também, a gente se torna um crítico dos jornalistas. Porque a gente tem que apontar o dedo para jornalistas também. Opa! Boa, boa! Aí, ó. E aí, olha só, eu estou falando uma parada. Eu acabei de receber aqui um áudio da Juliana Morrone. Juliana Morrone, apresentadora do Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil. Na TV Globo. Ela é apresentadora de Brasília. Isso. Aí tem o áudio dela. Se quiser, até compartilha aqui com vocês. Vou mandar aí para vocês o áudio, tá? Mandar. Pode mandar para vocês? Pode, pode. É bomba! É bomba! É bomba! E aí, ela falando do Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia, que já foi companheiro de bancada dela. É verdade. De Brasília também. Ele fazia lá de Brasília, junto com ela. É verdade. Ela vive em outras coisas que ele está gaga tipo a Regina Duarte. Porra! Mas isso foi... Eu mandei para você, Alexandre. Isso foi um áudio. Mandei para você. Foi um áudio tipo... Foi tipo vazado. Do... Do sexta-feira. Ô, Léo... Aí, eu já liguei para a TV Globo. Estou esperando aqui uma resposta oficial da TV Globo. Quero ver o que a TV Globo vai falar, né? Tipo... Boa! É a opinião dela? É a opinião dela. Mas será que... O jornalista na Globo não pode ter opinião. Todo mundo sabe, né? É! Não pode ter opinião. E eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver... Os áudios que são vazados aí o tempo inteiro. No nosso caso, futebol. Dirigente de futebol direto. Artistas, celebridades e tal. Cara, você acredita que às vezes esse áudio seja propositadamente vazado? Olha, é... Negócio é o seguinte. Eu acho um risco você mandar áudio em grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Tem mais de uma pessoa. Eu acho assim. Se você mandou para uma pessoa, ok. Você sabe de onde vai sair aquele áudio ali. Se você mandou o teu áudio, o teu áudio vazou, já aconteceu isso. Então eu sabia... Agora, se eu andei para um grupo de WhatsApp, tem mais de uma pessoa, meu amor. Não, e ninguém vai falar. Eu não fui. Eu não fui. Eu acho o seguinte. O pior desses áudios vazados é que ele não tem o culhão de admitir que falou aquilo. Suspender. Mas é. De sustentar, sustentar. Sustentar. Não, eu falei sim porque eu penso nissozinho. Porque é o seguinte. A gente sabe que existem duas pessoas, né? A pessoa na pública e a pessoa na privada. O que a gente fala em público, a gente não fala em casa, né? O que você fala com a tua mulher, não é o que você fala na frente do teu chefe. Isso. São duas pessoas que você tem que... Só assim. Quando essas duas pessoas se encontram, você tem que definir. O que você vai falar para a sociedade. Léo, já que você passou para a gente o áudio aqui, no grupo, né? E a gente tem a língua solta também. Podemos botar o áudio da Juliana? Pode botar. Não pode botar. Comete aí. Agora eles estão chamando a CNN, CNN, Liste. Você viu ontem o Alexandre Garcia? Não. Ele ridiu. No dia que o Bolsonaro falou em caçar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou, achou que era lindo que tinha que caçar a concessão da Globo. Tá? Botou no Twitter isso. Caramba, não vi isso. Ontem, ele escreveu assim, quer ver? Escreveu no Twitter. Cadê aqui? Caramba. Ele escreveu assim. Com Regina Duarte, a CNN, que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo. O cara trabalhou aqui durante tanto tempo, né? O que é isso? A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu dessa Globo. Microfone dourado. Festinha. Foi diretor daqui a vida inteira. E aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui. Ele era diretor. Anos. Oi, tô ouvindo bem. Nossa, eu sou revoltada, sabia? Ah não, é chato mesmo. Porra! Muito chato. Eu fico pensando assim, se não tá gagar, entendeu? Só pode ser. Tipo Regina Duarte, né? É, mas eu acho que a gente sabe o que é. Ele tem que, assim, faturar agora... Porque ele tá ganhando seguidores, esses radicais que... Que assistem... Mas o que ele quer com o seguidor? O que? Porque ele tá ganhando dinheiro com isso. YouTube. Mas ele sempre foi péssimo desse negócio de dinheiro, sabia? Não, mas... É... Essas coisinhas que eu faço aí... Ele pede muito pouco. A gente ia fazer coisa junto. Eu ficava besta com tão pouco que ele pedia. Topava qualquer coisa. Fazer... É... Mestre de cerimônia de vidraçaria. Não sei se ele melhorou, mas... É, tem que... E o fato foi que a CNN não o chamou. Não o chamou. Porque ele achava que ia rolar e tal. 5 mil. É, mas não pode cuspir num prato que comeu. Não pode. Ainda mais se você comeu durante muito tempo. Ainda mais uma pessoa dessa que praticamente cozinhou. Eu gostei da parte que ele fala ganhou muito dinheiro. Festinha. Que festinha é essa, rapaz? E a bagunça que não convidou a gente. Agora, que ele não sabe ganhar dinheiro com palestras, você viu? Ô, Léo, ô, Léo. Eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Você consegue guardar algum segredo? Claro que consigo. Eu já salvei a vida de muita gente. Só esse ano já salvei a vida de muita gente. Eu não vou dar nomes. Quem que tá? Vocês tão me vendo? Sim, sim, sim. Eu tô sumindo aqui pra mim, cara. É, tá normal aqui. Tua voz tem mais. Ai, gente. Olha só. Não impeçam nomes, ok? Tá bom. Não, você só dá se você quiser. Só inicial. Eu salvei a vida de um cantor, meu querido. É, meu. Pode falar a baixaria aqui? Pode, né? Pode, pode. Um vídeo do cantor. Dentro do camarim, querido. Ele é casado. Não era mulher, não era senhora, sua esposa. Óbvio. Tá bom? Esse vídeo, e aí? Eu liguei pra ele e falei assim, olha, meu querido, tamo mal, né? Pelo amor de Deus. Casado. A calça. A calça tava no joelho. A calça tava no joelho. E ele tava lá, ó. Pá, 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 pá. Ainda consegui um vídeo dele dando entrevista com a mesma roupa. Duas horas depois. Eita, não tinha como negar, né? Pra não ter como negar. Ô, Léo. Não, e assim, você vê que eu sou uma pessoa do bem. Porque, assim, eu posso publicar, poderia publicar. Não um vídeo, não tinha um vídeo e não tinha condição de publicar, tá? Um vídeo e não tinha. Mas eu poderia contar a história, não poderia? Claro. Não ia estar mentindo, né? Sabe por quê? Ah, mas, Léo, você tá deixando de ser o Léo Dias. Por que eu tô deixando de ser o Léo Dias? Por que eu tenho que medir um pouco as consequências dos meus atos, sabe? Tá certo, é. O cara sendo muito teu amigo, assim. Pô, Léo, pelo amor de Deus, a notícia tá em primeiro lugar. Léo, pô, não publica. Não, não, não. Vamos deixar claro o seguinte. Muito do meu amigo. Eu sei quem são os meus amigos, tá? Meus amigos frequentam a minha casa. Então, são essas as pessoas que são meus amigos. Artista que diz que é meu amigo, não é não. Não é. Isso eu sei. Não, não é. Mas, assim, eu tenho uma relação de... Eu não sou mais um louco desvairado. Então, eu sei medir a consequência de um vídeo como esse cair na internet. Vai ser uma consequência danosa demais pra carreira dele. Não só pra vida dele. Não é só pra vida, pessoal. Eu tô só falando do casamento dele que vai pro Beleléu. Porque pode ser que não vá pro Beleléu. Mas, eu tô medindo também pra carreira dele, sabe? Nenhuma fã gostaria de saber que antes do show, ele tá comendo uma menina num camarim, sabe? Ou não, né? Tem fã que, de repente, vai até gostar, né? É verdade. Mas é horrível. Porra, pô. Vou lá, vou lá também. O show dele é até prejudicial pra carreira. Você fazer um negócio do vulco antes de cantar, pô. Uma inveja da vida não vai render no palco. Pula do agora, pô. Mas, olha. E, assim, o vídeo, o vídeo é tão, é tão... Porque eu falando aqui, para a ideia, é mentira, né? Temos o vídeo aí, Léo? Temos o vídeo. Temos o vídeo aqui. Opa! Não, 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 não. O negócio da biografia da Anitta lá, que ela não autorizou você a publicar e você publicou o livro lá. Não autorizado é só porque, para dizer que não tinha chancela dela. Embora tivesse um pouquinho na chancela dela, embora ela que tivesse me dado as entrevistas, embora eu tivesse meio que coordenado com ela, ó, vou dar isso, vou dar isso, vou dar isso, vou dar isso. Ela sabia que, por exemplo, seria a primeira grande reportagem, primeira grande reportagem sobre a religião dela. Ela sabia. Ela sabia das consequências que viriam a partir dali e ela já se precaviu, entendeu? De uma certa maneira, do que viria adiante. Eu acho que... Era não autorizada? Era não autorizada. Mas ela sabia de tudo que estava... Do jogo que estava sendo jogado. E, às vezes, é melhor isso, sabe? O jogo que está sendo jogado. E vocês, eu acho que sabem muito bem disso. Eu acho que no esporte também não é muito diferente. Sim. A relação entre jornalista e jogador de futebol tem que ser também clara, né? Tem que ser, ó, o jogo que está sendo jogado. É isso aí. Essa parada. E com a porradaria dela com a empresária que você divulgou, parece que ela não queria que você divulgasse esse negócio da porradaria com a ex-empresária dela. Não, a empresária era meio que pública, ela sabia. Mas eu acho que tinha coisa ali, tipo, as brigas com as famosas que eram piores, sabe? Ah, é? Mas eu já estou pensando na minha próxima biografia. Eu não... A Sedanita já foi. E sabe uma coisa que eu estava pensando na minha vida? Eu sei muito bem separar o que já passou, passou, sabe? Eu não olho para trás. Eu olho e não fico... Ah, ainda é? Por que eu não era do Fogo Focalizando? Acabou. Fogo Focalizando acabou. Já não faz mais da minha vida. Não, não faz mais de nada. Acabou o programa, né? É, acabou já. Acabou o programa. Por que que acabou? Não deu certo o programa? Tinha muita briga lá. Porque o programa perdeu a essência que era fofoca, né? Você chama o programa de Fofocalizando e começa a botar signo, aí você, meu amor... Faz sentido. E eu falei, eu falei, um exemplo desse de botar signo foi o seguinte. Você hoje tem que pensar, inclusive, na população evangélica. Você não pode botar horóscopo, sendo que 40% do telespectador do SNS do SBT é evangélico. Nem tá aí pra ir. Você não pode botar. Não pode. Então, eles esquecem vários detalhezinhos. Então, assim, que é fofoca, evangélico aceita a fofoca. Agora, horóscopo não. Horóscopo não. Então, você tem que pensar nessas consequências. Deixa eu te falar. Então, o meu próximo livro vai ser sobre o Gustavo Lima. Gustavo Lima. Não sei quando eu vou fazer, mas você sabe que é um canhão, Gustavo, né? Gustavo é um canhão. Mas é um canhão. Eu fiz uma entrevista outro dia com a mulher dele. Andressa Suíta. Em 24 horas, mais isso no UOL. Porque o UOL tá com uma média bastante, até raso, pequena de visualização. Mas em 24 horas, deu mais de 300 mil visualizações. Então, assim... Ele fez a primeira grande live aí da pandemia. Eu fui com ele, né? Primeira grande live. O cara que mudou o percurso. Ele mudou a história. Ele mudou a história da música nesse momento de Covid. Ele chegou e falou assim, olha, o direcionamento é esse. E aí, todo mundo foi atrás. E a própria Marília Mendonça, que é outra precursora, que é outra pessoa que todo mundo segue o que ela faz, ela própria admitiu. Olha, o Gustavo tem o seu valor. E eu mesmo cheguei pro Gustavo e falei isso. Eu tava muito preocupado com a audiência. Ah, minha audiência. Relaxa, cara. O teu nome, tu já escreveu na história. Você foi o cara precursor das lives do Brasil. Então, o teu mérito tá lá escrito pra sempre. Não é verdade? É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Gustavo... Agora você... Sai... É o mesmo esquema da Anitta? Do tipo... Ele não autorizou, mas... Não. Tá ciente. Esse é autorizado. O Gustavo... O Gustavo... Eu nem vou usar esse termo não autorizado. Porque o Gustavo não é aquele... Porque a Anitta tira vergonha de andar comigo. De falar que mantinha em contato comigo, sabe? Ah, é? O Gustavo não tem vergonha. O Gustavo... Aliás, o Gustavo é uma pessoa meio inacessível. Não sei se vocês sabem... Assim... A imprensa não tem acesso ao Gustavo tão facilmente. Ele é um cara que não atende telefone, que não responde... Mas a mim sempre respondeu. Eu fui... Eu fui convidado pro casamento dele em 2012, sabe? 2014. Foi 2014? 2014 eu tava lá no casamento dele. Então, assim... É um cara que sempre mantive... Eu mantive contato com ele. E eu queria contar um pouco dessa história de vida dele. Porque a história de vida dele, diferentemente da Anitta, pouca gente sabe, sabe? E a vida dele, não é que ele foi pobre. Ele foi miserável. É, né? É mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo. Ele morava numa casa de pau-pique. Caramba. E aí, quando ele tinha, parece que nove... Nove anos de idade, eu acho. A casa pegou fogo. É, né? E aí, ele passou a morar debaixo de um pé de manga. Caramba. E aí, a família dele. Pô, que triste, hein? Pô. A vida dele foi muito pesada. E aí, o seguinte... E o mais... Porque é o seguinte, pra você entender, como é que... Por que uma biografia só na boa agora não? A história do biografado não pode ser linear, né? Não pode ser um jogador de futebol que chegou, ganhou, teve sucesso e bom. Acabou. Não. Você tem que ter altos e baixos na vida, concorda? Por que uma história de biografia, né? Tipo Garrincha. Garrincha é alvo de... Tem uma biografia justamente porque a história de vida dele é uma história parecia uma montanha russa. É, loucura. É verdade. É loucura. Claro. E aí, não. O Gustavo Lima teve tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê que explodiu. Ele explodiu no Brasil com tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, puxava Lima e você. Isso em 2011, 2012. Em 2014, ele rompe com o empresário. O empresário tira as calças dele. Mas ele tira as calças, tira as calças. Ele é obrigado a vender tudo. Casa, helicóptero. Ele passa a morar de aluguel. Quer dizer, depois do sucesso nacional, ele passa a viver de aluguel. Aluguel, em 2014. Dois anos. Em 2020. E seis anos depois, ele se torna o cantor número um do Brasil. Olha só. Olha, o certo é que isso é eu que vende. É muito mais o declínio do que o auge. Porque eu estou vendo uma série sobre o Michael Jordan e ele fala isso. Que a imprensa americana dava valor para ele como esportista quando ele estava no auge. Mas deram muito mais valor para o Michael Jordan como pessoa quando descobriram que ele era viciado em jogo. É porque é o seguinte. A questão de humanizar. Quando você passa por algumas tragédias, alguns problemas sérios da vida, você se iguala. Que não adianta eu ficar falando de o Gustavo Lima é poderoso, que é rico, que é... Quando eu falo que o cara morou na rua, aí... Aí, neguinho, opa. Tá igual a mim. Tá igual a mim. Se identifica. Ah, eu passei por isso também. Ah, o cara morou de aluguel. Porra, porra, eu também moro de aluguel. Aí você iguala todo mundo. O que não pode haver é o distanciamento. O distanciamento é que não se torna tão mais interessante. E eu acho que a música tem percebido isso. Por exemplo, a própria Marília Mendonça é a resposta disso. Por exemplo, há uns anos atrás, o que que bombava? Elas cantoras divas, né? A diva. É aquela mulher com o corpo perfeito, uma voz singular, um cabelo maravilhoso. Aquela mulher onça que você olha e fala assim, olha, é uma Paula Fernandes. A Paula Fernandes era o ideal da mulher perfeita. Magra, bonita, voz perfeita. Mas mudou. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram e as pessoas não querem mais a pessoa inatingível. Porque aquele corpo da Paula Fernandes, adoro a Paula Fernandes. Mas é um corpo que a brasileira não tem aquele corpo. A brasileira tem um corpo da Marília Mendonça. Vamos falar a verdade. A brasileira tem um problema com peso, sim. A Paula Fernandes tem uma cinturinha que parece Photoshop, assim, olha. Parece até que ela tirou uma costela, né? Parece que ela tirou uma costela. Mas assim, aí eu não. Mas não é muito mais real a Marília. A Marília, só para você ter uma noção. A Marília é tão genial, é tão genial. Ela escreve desde os 12 anos de idade. Doze anos de idade. As grandes canções da música sertaneja, antes da Marília surgir, já eram dela. Já eram escritas por ela. Antes dela fazer sucesso. Antes dela fazer como cantora. Antes dela ser aceita como cantora. Porque os empresários não aceitavam ela como cantora. Porque ela não se encaixava nos padrões. Como é que o empresário queria investir numa mulher gorda? Que não usa salto alto. Aí ele falava, mas você tem que usar salto alto no palco. Ela falou assim, eu não uso salto alto. Eu não consigo me equilibrar naquele salto. Eu só consigo andar de salto baixo. E essa é a mulher dos dias de hoje. É a mulher verdadeira. É a mulher real. Então não adianta você querer botar algumas pessoas dentro de um padrão. Não adianta. As pessoas não querem mais ver isso. As pessoas preferem ver o erro. É isso aí. Então, o viciado em jogo, a gorda, o viciado em drogas como eu. Então assim, há várias outras. As pessoas querem ver o mundo real. Não vem com o mundo artificial, não. E eu fico pensando aí, eu queria trocar essa ideia com vocês. Segura aí, Léo. Segura aí, na volta, você vai falar sobre o salário dos jogadores de futebol. Mais polêmicas. Quero falar do Gugu também. O caso Gugu que você está acompanhando também. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fechado. Vem, vem, vem. Gostas, uso, pvk. Não é bom ter você aqui. Popbola! Informação em segundo lugar. Popbola! Estamos de volta com o Popbola aqui na TV Max. Nosso canal no YouTube com o Léo Dias. Léo, você levantou a bola dos jogadores de futebol. Os salários astronômicos, né? Que devem mudar a partir de agora, né? É, você sabe que eu, porque eu entrevistei outro dia o Neto. Eu gosto muito do Neto, sabe? É, o Neto é meio louco que nem eu. É um cara que meio que... Ele fala muita merda. Fala, fala, fala. Fala muita merda. E aí ele falou isso pra mim. E aí eu não tinha me ligado nisso. Que não é o mundo que faz parte da minha realidade. Ele falou assim, Léo, se essas pessoas não se adequarem e não diminuírem os salários, elas vão rodar. Que o mundo não aceita mais. Não aceita mais. E assim, eu fiz uma entrevista com o Safadão. Vai ao ar essa entrevista, não foi ao ar ainda não. Essa entrevista com o Safadão, eu falo com ele, eu falo assim, Porra, Safadão, como é que tá a tua vida? Ele falou assim, Léo, fazia 20 shows por mês. 20! Cada show do Safadão, 400, 500 mil. Por aí. Imagina isso. Ele falou assim, hoje eu faço um show por mês. Uma live. Uma live por mês. Essa é a minha realidade. Eu falei, e aí, qual a conclusão? A vida tá uma merda. Ele falou, não, não tá uma merda não. Eu só descobri que eu não precisava de tanto. Eu não precisava daquela vida tão louca. Alô, Neymar! Eu não precisava daquilo tudo. E agora que eu quero saber se os jogadores de futebol não têm essa consciência. Se eles não precisavam de tanto. Hã? Acho difícil, Léo. Acho difícil. Nem pelo jogador, sabia? Porque há uma concorrência, né? Por exemplo, se tá um grande jogador, o Dudu, do Palmeiras. Ih! O Dudu ganhou... Meu amigo Dudu! O teu amigo Dudu! Ele processou, ele entrou no processo, vai falando. Então, tô ligado. O Dudu, por exemplo. Ele ganha... Vamos chutar aqui, eu não sei quanto ele ganha. Mas vamos dizer que ele ganha 500 mil no Palmeiras. Tá certo? Ah, o Palmeiras... Ah, o Dudu, a grande realidade é o seguinte, não dá mais. Vou te pagar 200. Aí ele diz, 200 eu não aceito. Então, você vai embora. Sabe o que vai acontecer? Ele vai, por exemplo, pro Corinthians, que vai pagar o que ele quer. Infelizmente, os dirigentes do futebol, eles são malucos completamente. Então, por isso que eu acho. Pode diminuir? Muito pouco. Se diminuir, vai ser muito pouco. Mais pelos dirigentes do que pelos jogadores, entendeu? Não vai ser uma dúvida significativa, né? É, não vai. Eu acredito que não. Eu até torço pra que seja, mas não acredito que seja, não. Essas taxas na televisão já foi tudo pago, né? A TV já pagou tudo aos clubes. Todo mundo já recebeu tudo, né? É, tem uma galera... Até agora, obviamente, foram os jogos em si, né? Isso. Uma galera que já adiantou, inclusive, as receitas. Isso aí. Léo! Para receber em 2023, o cara já recebeu, sacou, Léo? É mesmo? Já anteciparam. É, pô. Está todo mundo falido. Os clubes estão todos falidos por causa disso, cara. Caramba. Léo, o Neymar, cara, o Neymar, seria um prato cheio de um cara que corre atrás de negócio de fofoca e tal? Ou o Neymar, que a sensação que eu tenho é que o Neymar é tão sem graça, que até é desinteressante, que não tem nada assim de muito... O Neymar meio que força uma barra para criar umas fofocas, até para dar marketing para ele. É impressão minha ou isso faz sentido que eu estou falando? Deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar uma parada. O artista... Isso eu comparo com o artista, tá? O artista, até ser alvo de fofoca, ele deixa de ser interessante se ele não compuser sucessos. Se ele não estiver no top list. Entendeu? A Anitta perdeu o valor um pouquinho porque ela perdeu a relevância na música. Ela deixou de emplacar sucessos. É igual o Neymar. Não adianta você querer fazer fofoca da vida do Neymar se ele não faz gol. Se você não trabalhar, o trabalho é que salva qualquer artista. Qualquer artista, qualquer futebolista. Então assim, se você não fizer gol, meu querido, se você não for um grande jogador, você perde interesse inclusive da tua vida privada. O problema do Neymar, eu acho que é que ele não soube amadurecer. Ele não tá sabendo fazer a transição entre o menino e o homem. Não tá. E o grande problema pra ele não saber fazer essa transição é que ele é cercado de um secto de pessoas que fazem com que ele viva num mundo paralelo. Então assim, é um cara que não tem contato com a realidade, é um cara que não tem contato com o verdadeiro, por quê? Ele não deixa que as pessoas, essa realidade, chegue até ele. Tá numa bolha, né? Tá numa bolha. É isso? É isso? É, por aí. Porque eu acho que o único... A gente tava analisando outro dia, um outro amigo que é jornalista de esporte lá do UOL, que tava me explicando que nenhum caso de um outro ídolo do esporte foi assim. Tão cercado, sabe? Os ídolos tinham contato com a imprensa, tinham contato com o mundo real. Ele não. Ele é um cara isolado. Ele não comanda a própria vida. A impressão é que ele não tem comando sobre a própria vida. É isso, é isso, é isso. É o que não acontecia com o Romário, o que não acontecia com o Renato. Tavam sempre envolvidos em polêmica, mas eles sabiam administrar as polêmicas. O Neymar parece que não, né? O Neymar parece que fica... Não, é isolado. E aí você vê um réveillon, né? Assim, os réveillons do Neymar são ridículos, né? São com a Red Bull patrocinando. Aí tem que botar... Aí olha só, olha só que parada. O cara da Red Bull falando que aí, pros stories do Neymar, tem maior engajamento, tinha que botar o filho junto, olha isso. E criança gera maior engajamento. Ah, não, gente. Foi, Léo. O cara que usa até o filho pra aparecer. Não dá, né? Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tava falando agora há pouco aí, né? Coisa do artista precisa trabalhar, no caso Neymar, pra ter, né? Muito bem. Mas tem uns caras que são no ostracismo. Muitos. Mas eles não rendem fofoca tanto. Não, então, essa é a pergunta. Ou no ostracismo, ou em baixa, ou parado, ou querendo... Os caras te mandam fofocas? Aí, porra, Léo, não sei o quê? Não mais, cara, não mais. Não mais, porque eles sabem que até o fato de mandar fofoca pode ser tão ridículo que vai virar notícia, entendeu? Ainda mais nos dias de hoje, sabe? Então, assim, não tem mais isso. Não tem mais isso. Não tem a espécie de um fofocômetro? Um fofocômetro, assim, não tem. E durante um bom período aí, no Globo.com, todo dia, todo dia, saiu uma notinha da Paulinha, ex-BBB. Que eu não sei porquê. Mas todo dia tinha uma notinha da Paulinha. Aí eu te pergunto, Léo, qual é o tempo de validade de um ex-BBB? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Mas aí, olha só, por favor, não use como termômetro a Home da Globo.com. Porque existe comida muito superficial na vida. Mas nada tão superficial quanto a Globo da Globo.com. E a Home da Globo.com, eles vivem em um mundo paralelo. Eles vivem em uma realidade que não é a nossa, tá? O pessoal da Home, eles vivem numa bolha, isolados do planeta Terra. Então, vocês têm que entender isso. Eles acham que jornalismo é Instagram. Eles acham que o que o artista posta no Instagram é que aquilo é jornalismo. E aí, você fala assim, meu amigo, se você acha realmente que eu vou depender de uma postagem de um artista no Instagram pra fazer o meu trabalho... Não, tu falou dessa validade de sermesa aí, Léo, do BBB. Aqueles quatro que ficaram ali os últimos, né? Porque o primeiro que saiu... Eu não vejo o Big Brother, né? Eu acho que um desserviço é a humanidade, o Big Brother. Olha o Calheiro te aplaudindo, ó. Eu acho vazio, eu acho... E aí, eu evito até falar. Eu sei que esse último Big Brother bombou. Eu tava tentando até descobrir a genialidade do Boninho, porque o Boninho fez com que isso bombasse. É gênio. Porque ele conseguiu tirar das trevas de algo irrelevante. Mas, desculpa, eu acho que é perda de tempo a gente falar de Big Brother aqui. E aí, Aline vai ficar injuriada contigo, minha mulher. Aline gosta? Aline se adora. Ah, não, Aline. Pelo amor de Deus, Aline. Ela deixa de fazer qualquer coisa pra ver Big Brother, Aline. Esse Big Brother, esse Big Brother em especial, que bombou e não sei o quê, mas os caras se deram muito mal. Porque não tem nada acontecendo por causa da pandemia, né? Nem os seis meses que eles têm vão ter. Não vão ter. Não vão ter. Eu acho que quem vai se dar bem é a Manu. Só a Manu Gabás, que se deu muito bem. Porque as músicas delas são muito baixadas. E aí você consegue vender música no streaming, nas plataformas de streaming. E aí ela tá nos streamings altíssimos. Então, assim, essa sim tá faturando. Por quê? Porque ela trabalha. Porque ela compôs. Ela tem música. Você pode até questionar a qualidade da música dela. Mas tem um trabalho lá exposto e à venda. Concorda? É. A pura e simples imagem. Porque essas pessoas que tinham seis meses de durabilidade, era simplesmente a imagem deles. Nada mais. Era coisa vazia. Agora, amor, acabou. Nem isso, mas eles têm. Mas essa regra, de certa forma, tem uma exceção. Não vou usar esse Big Brother, porque tinha gente famosa já, né? O Babu, a própria Manu. Mas os outros, os outros, sei lá, 19, 18, sei lá. Tem uma galera que conseguiu passar o barco e eles se segurarem aí na onda, né? Grazi, Sabrina. Dá pra se tirar uma galera boa. Não é... Ah, sim. Tá falando de passar... Ah, sim. Mas aí você... Sempre acontece isso, né? No meio de um bando de zero à esquerda, você tira um ou outro que dá pra aproveitar uma coisa legal. A Sabrina existe por causa da verdade dela. A verdade da Sabrina é que salva ela. Só isso. É o carinho e a verdade. Aí a Sabrina vai ao encontro do que você falou da Marília Mendonça, né? A Sabrina é do povo, né, cara? É, é isso aí. Eu vou perguntar sobre o Gugu Liberato. A herança do Gugu. Tá uma briga danada pra dar a herança dele. E você fez uma entrevista com um companheiro dele, o Thiago, né? Thiago Salvati. Na verdade é o seguinte. Eu acho que a minha função aqui nessa história do Gugu Liberato foi meio que dar um sacode na imprensa, sabe? Porque logo que ele morreu, aí foram atrás da Rosemília. A Rosemília, que é a mãe dos filhos dele e que posava da capa da Caras, né? Aí vem aquele louco desvairado, chamado Léo Dias, e fala assim, amor, então, o Gugu é viado. O Gugu sempre foi viado. Vamos querer tratar. Não vamos falar aqui. Vamos falar da Rosemília. E a Rosemília não dava pro Gugu, porque o Gugu só ia pra cama com o homem. Nunca deu. Quem precisa falar a verdade? Você tá entendendo? Eu conheci vários namorados do Gugu, gente. Vem falar agora. Gente, para, sabe? Só que o cara morreu? Não. É viado. Eu sou viado e ele não me enganou. Você tá entendendo? Chega de hipocrisia. Chega de mundo fake. Então, aquela capa da Caras é pra enganar a telespectadora do SBT e a telespectadora da Record. Mas a mim, aquela capa da Caras nunca enganou. Você tá entendendo? A Rose, ela foi uma barriga de aluguel. E ponto. Ela não transava com o Gugu. Ela não dormia com o Gugu. Aí eu cheguei assim, Mônica Bergamo, escrevi isso. Mônica Bergamo, pare de chamar a Rose de viúva. Porque pra ser viúva tem que ter sido casada. E nenhuma coisa e nem outra. Então, assim, ela nem transava com o Gugu. Você tá entendendo? E aí eu fui atrás de quem era o namorado do Gugu. E aí descobri esse menino. E ele ficou os últimos oito anos da vida do Gugu com ele. Eu não sei se dá pra ser considerado companheiro. E isso é a justiça que vai definir. Beleza? O garoto morava na Alemanha. O Gugu morava no Brasil. Isso quem vai definir tudo é a justiça. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que é muito relevante, é o seguinte. O testamento, o Gugu fez em 2011. Foi justamente quando ele conheceu o garoto. Então, assim, oito anos de uma relação é uma relação estável? É uma relação estável. Sem dúvida. A justiça, como vocês eram, companheiro? Como vocês eram, companheiro? Quão próximos eles eram, aí ele é que vai ter que provar pra justiça. E ele que vai ter que provar pro juiz. Não você e eu. Agora, não. Vem me falar que a Rosemiria era a mulher dele. Porque não é. Nunca foi, né? Você está entendendo que a gente precisa de um louco. Isso eu já falei. Eu falei isso outro dia. Por quê? No Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, um dos maiores autores e escritores da nossa língua portuguesa. Ele sempre retratou o homem do campo. O homem sertanejo. Grande sertão veredas e tal. Tudo no interior é dele. E toda a obra dele, toda a obra do Guimarães Rosa, tinha um bêbado. Um bêbado e um louco. E eram os únicos que falavam a verdade. Boa. E eu acho que nessa história aí da vida, o louco sou eu. O bêbado sou eu. Sou o que fala a verdade. Acumula funções. Agora, não me chama de mentiroso. Porque mentiroso eu não sou. Boa, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Léo, agora com esse negócio da quarentena, porra, reduziram os acontecimentos. Como é que você está fazendo? Porque agora é tudo dentro de casa, né? Não tem pra isso, não. Mas daí a gente tem que criticar aquelas pessoas que não souberam fazer essa transição daquela era pra essa nova era. Aí o que a gente faz? A gente olha as pessoas mais fúteis das redes sociais. Eu fico olhando lá na minha rede social. Quem é fúteis? Quem é fúteis? Quem são? Quem são? Quem são? A gente tem que comprar um rica lá do interior de Minas Gerais. Mas é rica. É dinheiro de... Sabe dinheiro de... De fazenda? É aquele dinheiro de... De fazenda. Sabe? E aí, ela fica postando ainda, até hoje, a coleção de sapatos Gucci dela. Gucci Prada, sei lá. Não dá. Amor, olha só Deixa eu explicar Lá na Mangueira Na favela da Mangueira Só que a pobre, ontem, hoje, não tem o que comer É, parceiro É isso aí Quem era pobre, vivia da rua, vivia da carrocinha Vivia do cachorro quente Vivia na porta do show do Wesley Safadão Não tá ganhando mais dinheiro Não tem mais o que comer Então, o seu sapato não cabe mais O teu sapato, Tássia Não cabe mais nesse mundo de hoje E aí, essa é a nossa função agora Você, Alex, perguntou Essa é a minha função É apontar o dedinho Eu virei um Um crítico social Um bêbado do Guimarães Rosa É, eu sou bêbado É o bêbado que aponta o defeito de todo mundo E às vezes aponta o meu também Eu vou apontar o meu defeito Se eu errar, se eu falhar, eu vou apontar o meu defeito Léo, vou falar nisso Uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu não curto muito Desculpa te cortar? Não, vantagem Esse negócio de cancelar, sabe, a pessoa Vamos cancelar Vamos destruir a pessoa da sociedade O que fizeram com a Pugliese, sabe? É uma retardada É uma retardada Mas daí Na sociedade, sabe? Vamos cancelar Porque eu Eu com a minha tecla aqui do meu iPad Eu consigo cancelar Não, a vida não é assim Tribunal, né? As pessoas vão cancelar dessa maneira Não é isso? Tribunal, virou tribunal Tribunal Não é tribunal Não é tribunal É isso aí, é isso aí, Léo Você pode até criticar Pode criticar e deve Beleza Agora, esse negócio de ficar julgando Você pode até julgar Agora, você decretar Decretar o fim O fim de uma pessoa Não é assim Não é assim Escroto E aí, a gente tem que pedir as consequências Numa menina com a Pugliese Que vivia na internet Ela deve ter sofrido um baque, né? Porque as pessoas excluíram ela Que ela pode achar que o mundo acabou E eu falei pra ela Calma, calma Calma que vai passar Isso passa, né? É que é dois dias de paz Agora, Léo Você falou lá no início, né? Que você é um cara que não para Tá sempre se reinventando e tal E você tá com um projeto Você pode adiantar esse teu projeto aí? Então, o projeto É, o projeto é inicialmente Um canal do YouTube Mas eu falei assim Canal do YouTube Demora demais Pra você ter uma relevância, sabe? E eu falei assim Eu não posso depender só do YouTube Aí o que eu fiz? Eu chamei todas as pessoas Que eu já conheci Que já eram meio parceiro Então, assim Primeiro, eu chamei a Lívia Andrade Por quê? Pra parada vender E aí vocês Eu digo isso pra vocês Tem que ter mulher Opa! Mulher vende Mulher bonita vende mais ainda Mulher bonita Que fala a língua do povo Que nem a Lívia Andrade Vende mais ainda ainda Concorda? Aí eu botei uma gostosa Que vai ser Lívia Andrade Aí eu fechei com várias rádios Fechei com várias rádios Rádios nacionais Redes nacionais de rádio Então, assim Já de cara Chego com 20 milhões de ouvintes Já de cara Caramba É Eu chego com duas rádios Uma forte no Rio Outra forte em São Paulo Mas com duas de redes E ainda vou fechar Com a rede TV Quais são as rádios? Jovem Pan E FM O Dia Porra! Dois monstros, né? Só isso Tudo ao vivo Então vai ser um programa Multi-plataforma Ah, YouTube do UOL Então vai estar ao vivo No YouTube Do UOL Da FM O Dia Da Rede TV Da Jovem Pan E no meu E da Lívia Então, assim Não tem mais Não existe mais A parada exclusiva É isso que você precisa entender Boa É isso aí Amor Esquece Você não é exclusivo De porra nenhuma Vamos falar do que Dos outros Fazer uma crítica social Aí a gente vai dar porrada Na Vogue Vamos dar porrada Na Vogue E a Vogue Faz uma capa daquela Enquanto o mundo todo Tá falando do Covid O mundo todo Tá falando Dessa nova era Que se apresenta Aí a Vogue brasileira Público uma capa Com a Gisele Bündchen Aí você fala Pô, meu amor Se liga Que o mundo mudou Então você tem que mudar É isso Vamos fazer um break E tamo de volta Daqui a pouquinho Com mais Léo Dias Aqui no PopBot Boa Em bola Em segundo lugar Em bola Tá procurando promoção E um monte de vantagem Vem, vem, vem Costa Azul Que tem Oferta em todos os setores Você não perde a viagem Vem, vem, vem Costa Azul Que tem Variedade Economia Sai do vai E vem Preço baixo Todo dia Fica esperto E mande bem O Costa Azul Tem muito mais variedade Pra você economizar Vem pra cá E aproveite Vem, vem, vem Costa Azul Superpecano É bom ter você aqui PopBola Informação Em segundo lugar PopBola Muito bem Tamo de volta Com o PopBola Hoje recebeu Nosso querido Léo Dias Léo Qual foi a maior polêmica Que você arrumou Na tua carreira Assim A maior confusão Que você já arrumou Você arrepende Também ter arrumado Não, me arrependo Não Acho que até os erros Foram necessários A maior polêmica Eu vi tanta polêmica Nossa Já foi ameaçado De morte Não Já 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 pelo Aquele ex-marido Da Suzana Vieira Lembra? Que era um policial Lembra? Ah, tá Mas também ele morreu Morreu de overdose Morreu de sunga branca Sabe aquela parada É, o cara morreu Morte feia Morte brava Então ele ligou pra mim Pra Pra falar Pô, então Assim, onde você mora Sabe aquele papo assim Falei O que é isso? O que você quer dizer com isso? Era uma ameaça Sabe? Velada É, exatamente E aí? Ô Miguel E aí? Tá bem? Ô Miguel E aí, Miguel? Aí é isso Aí ele jogou esse calor E eu falei assim Ah, não tô entendendo Mas aí Nada como um dia após o outro Aí a gente vai saber Sabendo selecionar a vida Mas eu não me ligo Ligo de confusão não Não ligo Eu acho que a confusão Faz parte da parada Você é muito preferido Nas festas assim O pessoal Porra, vamos convidar o Léo Não, é melhor não Porque o Léo Porra, tá de olho aqui Não, o senhor Miguel Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos entender uma situação Que Uma coisa é convidar O Léo E outra coisa é convidar A equipe do Léo Dias Eu tenho uma equipe Convidar a mim É acabar com a fofoca De qualquer coisa E se eu chego na roda De qualquer pessoa As pessoas Pude assunto Pude assunto Pude assunto Mas eu nem vou Tanto mais a festa Primeiro que eu já tô velho Mas é o seguinte A minha equipe Ninguém sabe a cara Da minha equipe É, tem isso, né Então eu boto a minha equipe lá Uma menina lá Com um cara que sonda muito Amor E aí, Aline? Eu sou Leonardo Saudade E aí, Vitor? Tudo bem? Estão falando muita merda aí? Muita merda Muita merda Agora sacaneia ela Eu falei contigo Ela deixa de fazer qualquer coisa Pra ver BBB Você odeia Não, não Big Brother não, Aline Pelo amor de Deus É um zero de dieta de conteúdo Claro Ah, é, né A gente emburrece Mas de vez em quando Vale a pena emburrecer também, né Vale a pena Vale a pena Vale a pena Saudade Beijo 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 Beijo, eu te amo Então, assim Aí eu ponho uma repórter Com uma cara de songamonga Que ninguém dá nada por ela Nada por ela Mas a garota tem um ouvido O ouvido dela ouve tudo E aí a garota ouve Você tá entendendo? A garota não é essa Não ache você aí Que eu frequento festes Que não dá pra frequentar mais festes Eu frequento festes Que eu sou bem aceito Bem querido Festes onde eu não sou bem quisto Amor, eu não vou Eu não apareço nunca Nem quero Boa Nem sinto falta Boa A gente sempre pergunta Pra jogador de futebol E tal Uma pergunta clichê Mas é verdade É negócio de referência Pra cantor Pra moço A gente nunca perguntou Pra um cara que faz fofoca Se tem alguma referência Se tem alguma referência No mundo da fofoca Quem era a tua referência? A minha referência Talvez seja o bêbado Do Do Guimarães Eu não tenho referência Eu não tenho referência Porque eu acho que aquele tipo De jornalismo Que a gente fazia De celebridade Não é mais aceito Sabe? É um jornalismo Contemplativo Quando eu comecei A fazer o jornalismo Em 2005 Eu comecei a ter Uma coluna diária No jornal Extra E aí eu olhava o seguinte Quem que bombava na época? Era Caras A Caras bombava na época A Caras vendia Que nem Rio Sabe? Mas a Caras Não mostrava O mundo real A Caras Só mostrava Aquilo que o artista Queria mostrar Aí eu falei assim Eu vou pro lado oposto Eu vou pro lado Que o artista Não quer mostrar O lado negro O lado negro na força E aí Mas aí é o seguinte Eu mostrava O BO da polícia Quando o artista Seja confusão na polícia Que isso Que as pessoas gostam De saber Você tá entendendo? É Mostrar a foto Dentro de casa Perfeita O Gugu com a Rosemir Eu não quero Eu quero mostrar O Gugu Com o casinho dele Lá da Alemanha Isso eu quero Não é verdade Você tem a linha Mais Goulart de Andrade Uma linha mais Goulart de Andrade É Talvez eu não tenha tido Essa referência Mas a minha referência Talvez me tenha vindo Da literatura Mas é o seguinte É você olhar Qual o caminho Que a sociedade Tá indo E você indo Pro lado oposto Foi esse o meu Direcionamento Em 2005 É Um outro colunista Qualquer Quando você começou Era o Instagram Eles mostravam o Instagram E você mostra o Twitter Da galera Que é onde Exatamente O Instagram O Instagram Acabou com as caras Não fui eu Que acabei com as caras O Instagram Que acabou com as caras É isso aí O que é que eu Fala Como é que em 2005 Que você falou Como é que você chegou A missa do Papa Mas houve uma revolução Hoje em dia 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 não é tanto Mas não Mas ora Mas já era E aí E aí eu consegui Botar um gravador Dentro da cadeia Com as perguntas Escritas E o Fernando Guzmão Leu as perguntas E respondeu A áudio Mas eu não tinha emprego Aqui no Brasil E aí uma amiga minha Ela Porque é o seguinte Quando você sai Da faculdade de comunicação O estudante Ele tem A firme convicção Que vai dali Para a bancada Ele vai para a bancada Vai dividir a bancada Com ele é bom Só que eu sabia que não E ela falou para mim assim Cara Recebi uma proposta Para trabalhar Trabalhar na Amiga Mas você acha Que eu vou trabalhar na Amiga Meu pai vai ter vergonha de mim Eu falei Mas meu não Manda que eu preciso de emprego E eu fui trabalhar Na revista Amiga Na editora Bloch Já quase falindo A editora Bloch Dois ou três anos Antes de falir Eu comecei a trabalhar E eu fui até a falência Fui até a bloca e falia Eu trabalhei lá na Amiga Depois da Manchete Depois eu trabalhei Na Chiques e Famosos Depois eu fui morar Um ano na Austrália Para enlouquecer Mais minha vida Depois voltei Fui trabalhar na Contigo Trabalhei na noite da Contigo Aí só depois disso Trabalhando a noite Já Contigo É que eu fui trabalhar no Extra Comecei como repórter Em 2003 E virei colunista Em 2005 Quer dizer Nada foi fácil Nada foi fácil Era experiência né É a tal do Altos e baixos ali Que você fala justamente É a Roller Coaster É a Rússia É isso aí Vambora E vamos nessa E é normal E assim É saber se reinventar E saber se colocar No momento tipo Para onde está o planeta Eu sei que o planeta Não está mais para a televisão É isso Sabe A televisão está em baixa A televisão está em baixa O que tem alta É a internet É a internet Então vamos para a internet Mas como a gente precisa De um engajamento Que vai demorar Para conseguir Então vamos ainda Aos meios Que ainda vivem E um pouquinho Da televisão Um pouquinho do rádio Entendeu Então vamos nessa E é o que eu estou falando Agregar Exatamente Agregar forças Não vai querer fazer Um programa De uma plataforma só E você achar Que você vai bombar Porque é o seguinte O público Esse que eu estava Quem está gerenciando O meu YouTube É um cara chamado João Mendes O João Mendes Gereceu o Whindersson É isso aí Exatamente Entendeu Ela descobriu o Whindersson E descobriu o Carlinhos Ele chegou para mim E falou assim Léo entenda uma coisa Quem frequenta o Facebook Não sai do Facebook Quem frequenta o Instagram Não sai do Instagram Então quem já usa Essas plataformas Não sai dessas plataformas O que que tem que fazer Você que tem que ir Para essas plataformas Não é você Que tem que obrigar Essas pessoas A saírem dessas plataformas Então meu programa Vai ser transmitido No Facebook No Instagram No YouTube Na televisão Na rádio Em tudo quanto é lugar Para eu ir atrás Das pessoas E não as pessoas Virem atrás de mim Entendeu E para o anunciante Para o seu anunciante Isso é maravilhoso Porque ele está Em todas as plataformas Através de um programa só E falando com muito mais gente Exatamente Jogada de mestre Exatamente A ideia é essa A ideia é essa Não é achar Que as pessoas Vêm atrás de mim Que as pessoas Não vêm atrás de mim Eu que tenho que ir atrás deles Uma curiosidade Pura curiosidade mesmo A mama busqueta Ela é homem Ou ela é mulher Eu nunca sei disso Meu pai do céu Mas olha Você ainda está nessa dúvida É praticamente A mesma dúvida Se o Gugu é viado Ou se é A mama é homem A mama é homem E a Mara A Mara Quando ela ficava puta Com a mama Ela só chamava de Luizão 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 Que é um espetáculo Você já falou E ela é um espetáculo mesmo E eu queria Que tu falasse um pouco Da tua relação Com a Lívia Principalmente Num momento mais Talvez um dos momentos Mais difíceis da tua vida Que ela estava ali Do teu lado Presente Que você falasse Um pouquinho sobre isso Se você quiser Claro Não Acho que Não é isso A Lívia Lívia estendeu a mão a mim Quando eu precisei Eu estava muito mal De droga E ela falou Vem morar comigo Vem morar comigo Sai desse Desse inferno Que virou tua vida Daí no Rio de Janeiro E eu precisava Sair do Rio Sabe Quando você vira Um ciclo vicioso Que vira tua vida E ela estendeu a mão Só que a gente teve Várias brigas Por causa de Outras pessoas Que eu permiti Se endometessem Na minha vida E aí acabaram Afetando a nossa relação A Lívia Soube perdoar Me perdoou E hoje a gente Está tendo Uma relação mais Amena Mas eu conheci Uma Lívia de verdade Uma Lívia Que as pessoas Não conhecem Sabe Eu conheci a Lívia Do dia a dia Que ela não deixa Que as pessoas Conheçam essa Lívia Eu conheci a Lívia Que eu conheci O marido dela Que ninguém conhece O marido da Lívia Eu conheço O marido da Lívia Que aliás O que aproximou A Lívia do marido dela Foi o Corinthians Foi a paixão A paixão De ambos Pelo Corinthians Isso que aproximou Os dois Isso é muito curioso Que as pessoas Não sabem E assim É isso Eu conheci Uma Lívia maravilhosa E conheci o marido dela Que também é um cara Maravilhoso Os dois apaixonados Pelo Corinthians Boa O projeto já deu certo Quando tem essa empatia Essa coisa bacana De duas pessoas Que se dão super bem Tem tudo pra dar certo Esse projeto aí Parabéns É pessoas que às vezes Se deram mal A gente se dá mal Às vezes A gente se briga A gente briga Mas é isso Que as pessoas querem ver As pessoas querem ver Até a briga Até a briga se enrolar As pessoas querem ver É isso Porque é honesto É honesto Aí a gente volta Pra Marília Mendonça Isso A gente volta Pro fio O encapado dela Exatamente O Léo A gente tá falando Das mudanças Que vão acontecer Após aí Já estão acontecendo Nesse período de pandemia Cara Eu fico muito preocupado Com uma das minhas Grandes paixões Eu sei que é uma paixão Sua também O carnaval Cara E o carnaval Será que teremos carnaval Em 2021 Quando é que a gente vai ter Ensaio de novo O que vai mudar Formato de disputa De samba Tô começando Com tanta gente Isso é uma incógnita também Eu tô Eu tô Eu tô muito preocupado Eu tô muito preocupado É Eu acho que não vai ter não Será? Eu percebo Léo Que as pessoas Ficam fazendo conta Pro dia do desfile Ah mas o desfile É lá em março Só que o carnaval Ele é construído Quatro meses antes Então você precisa Aglomerar uma galera No barracão Por exemplo Em novembro Em dezembro De repente Não 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 Verdadeiramente popular Mas acho que infelizmente Em 2021 não teremos É o que eu acho Eu acho que não vai dar tempo É muita coisa Para organizar O processo de escolha de samba Conversando com alguns amigos de carnaval Vai acontecer provavelmente de uma outra forma Através de disputa de CD Não vai ter a disputa na quadra Você não ceder A própria diretoria vai se reunir Vai acabar escolhendo um samba Agora eu não sei o processo de confecção do carnaval Você começa em junho Até a escolha do enredo Que muitas vezes precisa de um patrocínio Quem vai patrocinar? Também Quem vai querer patrocinar uma parada que está em dúvida? Quem tem dinheiro Eu fico pensando Os patrocinadores das olimpíadas Você investindo dinheiro Para ir para o ar Mas ano que vem não sei como vai estar o mundo Cara Eu não sei se o investimento que eu fiz em 2020 Vale para 2021 É tudo estranho A Globo devolver o dinheiro Sabe dizer não? Das rotas Da Olimpíada? É Não O que vai ter, né? Já está marcado para o ano que vem Não, é Porque assim Eu se eu fosse empresa Me dar meu dinheiro de volta Ano que vem a gente negocia de novo Porque ano que vem vai estar outro valor, né? Ano que vem Você acha que o mercenário da televisão caiu? Amor, as televisões estão desesperadas Todo mundo, é As TVs estão desesperadas Aí o que acontece? Isso que eu alertei Isso que eu alertei Porque a Globo A Globo queria derrubar a questão das lives Aí fez com que o Aquele Esqueci o nome do instituto lá Cade É É Cade? Qual é o nome? Não Aquele instituto que disse que a live do Gustavo Lima era imprópria É o Foi o Cade, não foi o Cade? Foi o Cade Não, Cade Cade Cade, Cade Porque o investimento das lives estava vindo do comercial das TVs Entendeu? O comercial das TVs estava saindo das TVs e indo para as lives Então o que eles tinham que fazer? Tornar as lives impróprias Ah, live imprópria Para o anunciante não querer gastar dinheiro lá Mas não Acabou Amor, a televisão precisa se reinventar Precisa se reinventar urgentemente É, eu li essa tua matéria Você deu até uma cutucada ali no Thiago Leif Sim Porque o Thiago vem dizer que não O Thiago O pai do Thiago foi desse órgão Que eu esqueci o nome Diretor começou E foi da Globo Que mostra a ligação da Globo com o órgão Só isso Eu não disse que ele estava nesse órgão atualmente Mas já foi Entendeu? Então assim Mostra que a ligação A Globo não se pronuncia publicamente sobre nada Mas a Globo usa alguns órgãos para se pronunciar Entendeu? Então ela usou esse órgão Para dizer que a live do Gustavo Lima era imprópria Amor Você falou da Globo Quero saber se no meio tempo que a gente está conversando Se eles já te responderam aí Não sei Mas eu já sei que eu já preparei uma parada aqui Já vou botar nas minhas redes sociais Agora o áudiozinho da Juliana Morrone Juliana Morrone O áudio foi vazado E aí agora Quem usa mais quem Tem mais de H É o Alexandre Garcia Ou é Regina Duarte É maravilhoso mesmo Regina Duarte Graças a Deus Olha Ainda graças a Deus que existe Regina Duarte para alegrar nossas tardes Não Agradecer ao Léo pelo papo Léo você está no UOL né Hoje você está no UOL Vem aí o canal no YouTube Eu estou no UOL Basicamente no UOL Eu trabalho também para uma rádio Chamada Rádio Metrópolis Que é do grupo Metrópolis lá de Brasília E não estou mais na RedeTV Já pedi demissão Porque não aguentei mais Então é isso Pô Tu ficou três meses Quatro meses Cinco meses Cinco meses Cara Eu não consegui mudar nada Daquela porra de TV fama Ninguém vai conseguir tirar o pessoal de lá Então deixa Eu que saio Eu que saio O Nelson Rubens tem peruca É peruca aquilo Nelson Rubens Adoro Nelson Rubens Mas eu sei que assim Lá eu percebi isso lá na RedeTV Que quando o pessoal ia para o camarim dele Durante o programa Ele levava a carteira para dentro do estúdio Ele queria que ninguém visse a identidade dele Para ver a idade dele A idade dele é algo secreto lá na RedeTV É sensacional Léo, obrigado Ótimo papo Ótimo papo Agradecer a Aline que está aqui Deu a moral Valeu Aline Para bater o ponto com o Léo Beijo para a Lina Prazerzão Léo, brigadão Sucesso para você ainda mais Saúde nessa quarentena Eu espero que eu tenha conseguido falar De igual para igual Com os héteros aí Que assistem o seu programa Foi bom, foi bom Obrigado, irmão Valeu, Léo Valeu, Léo Obrigadão Tchau, Linho Tchau, Léo Valeu, beijo Abraço, irmão Valeu Valeu mesmo Oi, meu amor Vem cá, escuta o podcast Pop Bola comigo, amor Pega o fome Gleison Foi Morreu aí, Gleison Ei Ah, não me enche não Eu estou escutando o podcast do Pop Bola, pô Não enche Gleison Agora eu estou na fronte da Lúcia Deixa eu ouvir o podcast, meu Deus Meu Deus Que mulher chata, Jesus Gleison O que é isso, mô? Não, amor Uma cervejinha Tá pensando maldade Oi, Gleison Deixa eu escutar o podcast Depois a gente faz aquele negocinho Tô querendo Se liga Acesse padrinho.com.br Barra Pop Bola E seja sócio popular Em Bola Em segundo lugar Em Bola